o Senhor pelejará por vós e vos calareis então disse o Senhor a Moisés por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem l'Eternel disse a Moisés por que se crie? e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele e atrás deles e eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e nos seus carros e nos seus cavaleiros e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros amém tomem seu assento e a disputa de território e a disputa de território inimigo das nossas almas ele seduziu o homem conduzindo-o ao pecado a verdade é que o homem foi foi derrubado pelo pecado distanciou-se de Deus por causa da sua transgressão naquele momento está registrado no livro de Gênesis que Deus já armou ali um plano de reconciliação entre o homem e Deus de reconciliação entre o homem e Deus naquele momento o Senhor Deus faz-nos uma promessa quando o homem cai ele faz uma promessa que está registrada na escritura que aquele mesmo homem que caiu sendo seduzido pelo pecado ele vai do ventre da mulher trazer a existência aquele que tiraria o pecado que entrou na humanidade desde então desde então essa luta vem sendo travada uma luta entre Deus e o diabo todo o tempo há uma luta territorial uma luta entre o céu e o inferno mas Deus tem um plano traçado o diabo ele não tem conhecimento dos planos e propósitos de Deus quanto a humanidade o diabo ele tem muitos poderes mas o plano de toda a humanidade ele já conhecia ele nos conhece ele já sabia que nós estaríamos reunidos aqui nessa noite e ele marcou para essa noite para entregar para entregar a nós um projeto de reconciliação entre os homens e Deus sabe por que eu estou feliz nessa noite porque Deus escolheu a minha você para estarmos aqui e nos incluiu no seu propósito são muitos homens sobre a face da terra temos milhares de homens na cidade de Tur mas nós fomos escolhidos por Deus para estarmos presentes aqui nessa noite e a presença mais ilustre que temos aqui com todo o respeito que tem os ministros de Deus que aqui estão e as pessoas ilustres que aqui também estão mas nós chegamos aqui e notamos a presença do Todo Poderoso presente nessa reunião e eu quero agradecer ele por a aclamação nessa noite você pode glorificar a ele o homem distanciou-se de Deus e Deus estabelece um projeto de reconciliação ele quer trazer de volta esses homens a Deus trazer de volta a sua presença e ele chama Abraão e diz Abraão 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 eu tenho um grande projeto para fazer através de você Abraão já é um grande projeto por fé através mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas e é nessa hora que Deus diz a Abraão sai da tua terra do meio da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei ele ia mostrar para Abraão um projeto mas ele não mostrou naquele momento o projeto ele só dá um convite a Abraão confia em mim porque eu tenho um grande projeto para fazer através da sua vida e ele diz a Abraão que ele seria pai de nação mais tarde Deus diz a Abraão que ele seria pai de nações Abraão morreu e aí vem os seus filhos a sua descendência Isaac Jacó posteriormente os seus filhos de Jacó são conduzidos por Deus ao Egito e o diabo pensa naquele tempo estar frustrando os planos de Deus os planos de Deus porque aquele povo escolhido por Deus para um projeto de Deus estava agora aprisionado mas a prisão daquele povo daquela nação não impede os planos de Deus de crescerem aquele povo estava aprisionado eles estavam submetendo-se a trabalhos escravos mas isso não impede o crescimento daquela nação aquela nação se multiplicou na terra do Egito mesmo ali aprisionados mas era um povo próspero e eles querem agora impedir que os homens permaneçam vivos e buscam matar os homens no seu nascimento Moisés era para ter morrido assim que nasceu mas Deus privou a vida de Moisés porque tinha um projeto para fazer através de sua vida talvez não era para você estar vivo mas Deus lhe deu vida até aqui para realizar através da sua vida um projeto é importante que todos saibamos que nós não estamos prontos para fazer todas as coisas mas há de Deus um projeto específico para cada vida talvez você não saiba mas para Deus você é uma flecha na aljava de Deus e há um momento que Deus vai tirar essa flecha da aljava e vai te usar e se essa flecha alcançar o destino uma grande obra vai acontecer não se precipite o que é importante é que aconteça na sua vida o tempo e o propósito de Deus amém você entende isso eu quero compartilhar uma parte do meu testemunho eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo é um dos estados mais próximos do país e o Espírito Santo usou algumas pessoas dizendo que eu não ia ficar lá para sempre o Brasil é um país muito grande quando Deus usou alguém profeticamente para falar comigo me disse que eu iria para um lugar muito quente São Paulo tem várias temperaturas de climas frio calor mas para onde eu fui agora estado do Maranhão há 5 anos 30 graus a 40 todo o tempo eu estava construindo a minha casa em São Paulo quando Deus me avisou e havia muita dificuldade para concluir aquela construção eu chamei um amigo meu pastor e convidei ele para ir até a construção da minha casa levei ele no meio da construção da casa e disse para ele ore a Deus para que Deus abra os caminhos e eu consiga terminar essa construção ele começou a orar e eu fiquei atento esperando que ele dissesse algo de Deus como você está atento aí agora esperando que chegue uma palavra de Deus para o teu coração você está esperando isso nessa noite porque Deus tem uma palavra para o teu coração a Bíblia diz que ele não despede de ninguém vazio se você veio até essa noite buscar a presença de Deus você vai sair daqui transbordando a sua presença e aquele homem orava na construção e as orações dele sempre eram orações longas mas naquele dia me surpreendeu porque ele orou poucas palavras e a oração dele foi interrompida ele olhou para mim e disse não termine a construção e eu disse eu trouxe um homem de Deus para vir até aqui porque estou precisando de uma resposta e a resposta e a resposta é não e eu disse ele errou e eu disse ele se for ele errou e terminamos aquele momento ele foi embora ele parti e eu continuei a construção e eu continuei na construção eu desobedeci a Deus eu desobei a Deus concluí a construção eu finalizei fiz um financiamento longo me dividei eu fiz um financiamento longo entrei naquela casa morei amém o português é difícil meus irmãos ele é uma bênção ele é benigno naquela construção eu concluí aquela obra e habitei naquela casa seis meses morando ali quando o telefone da minha casa tocou e alguém me disse estou no estado do Maranhão e Deus colocou no meu coração de trazer você para cá eu só queria te avisar que o calor aqui é intenso e eu desliguei aquele telefone e eu olhei para minha esposa e disse para a esposa lembra da promessa de Deus de me levar para um lugar muito quente que ele disse que ele ia me levar lá onde ele fará trecho e essa foi a ligação que eu recebi e eu tive que obedecer a voz de Deus e resido agora lá há cinco anos Deus tem feito uma grande obra e tem nos ensinado também muito ali e ele me ensinou várias coisas lá porque é assim que Deus faz ele nos usa e reduz como flecha na sua aljava ele tem uma pessoa para cada obra para cada trabalho para cada trabalho para cada momento por isso que eu disse nessa noite quando comecei a mensagem que o Senhor Deus nos escolheu para essa noite porque ele tem uma palavra para nos entregar Moisés é o homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito o diabo estava pensando que ele estava vencendo porque se o povo está preso porque o povo não tinha como expandir o projeto de Deus ele não podia fazer o projeto de Deus mas agora Deus está tirando o povo do Egito com mão forte mas Deus estava tentando retirar os homens do Egito por força as pessoas olhavam os prisioneiros que ali estavam lá onde os prisioneiros estavam e não havia nenhuma perspectiva para acontecer esse milagre e não havia nenhuma perspectiva para acontecer esse milagre e nós olhamos para a Escritura Sagrada e entendemos que Deus gosta de trabalhar no campo do sobrenatural quando os homens dizem que é impossível aí é quando Deus se apresenta dizendo que é possível é lá onde Deus representa que tudo é possível Amém Moisés faz uma grande obra no Egito ele a fez um grande trabalho no Egito mas agora eles estão frente ao Mar Vermelho eles estão devant a Mer Rouge foram muitos dias de luta até que o faraó o governante do Egito onde o povo de Israel era prisioneiro liberasse aquele povo para ir embora mas com muitas obras que Deus fez mas com muitos trabalhos que Deus fez inclusive matar todos os primogênitos do Egito para ele era de tuer todo o mundo em Egito mas ele liberasse o povo para ir agora Moisés está de frente ao mar agora Moisés que se retrouve devant a mer atrás de Moisés havia montagnes não havia perspectiva mais para aqueles homens ele era um homem apenas havia na responsabilidade dele muitos outros homens foi isso que Deus colocou no meu coração que você é apenas um mas há muitas pessoas sobre a sua responsabilidade sobre a responsabilidade do teu ministério sobre a responsabilidade daquilo que Deus colocou nas nossas vidas Moisés agora está de frente ao mar e mais uma vez ele vai falar com Deus mas Deus já tinha colocado o projeto na vida de Moisés e se responsabilizado pela conclusão daquele projeto porque ele havia responsabilizado para concluir a vida de Moisés ele demanda a Deus o que eu vou fazer e Deus perguntou isso para ele e Deus lhe disse por que você clama a mim não temas porque eu vou fazer uma grande obra Moisés dá uma palavra de ânimo ao povo ele que temas ele disse nada porque Deus fará uma grande obra no nosso diz ainda aos homens permanece quietos e vocês verão o livramento que o Senhor trará porque os egípcios que vocês veem hoje é a última vez que vocês os verão a palavra que ele preferiu era algo inusitado aos homens gerou espanto àqueles homens Moisés ainda não sabia como ia acontecer mas Moisés sabia que ia acontecer mas Moisés sabia que isso vai acontecer você que entrou aqui essa noite talvez você ainda não sabe como vai acontecer mas da mesma maneira que Moisés foi usado mas de la mesma maneira que Moisés não sabia como as coisas vão se passar você não sabe como vai acontecer mas eu te digo com toda autoridade que vai acontecer se você vai clamar ao Senhor então aclame com toda sua força nós não fomos chamados para entender os projetos nós somos chamados para submeter ao projeto de Deus você não foi chamada para entender mas para submeter-se para aceitar o projeto de Deus Moisés e Moisés clama a Deus e a resposta de Deus é a resposta de Deus por que você está me clamando por que você está tentando te lamentar diga ao povo que ande que marcha e isso é fantástico e isso é incrível há uma disputa territorial no campo espiritual eu quero tirar essa história bíblica eu quero mostrar do plano físico eu quero levar você a entender isso no plano espiritual eu quero que você compreende isso no plano espiritual não era só um povo sendo liberto não era só um povo que era o projeto de Deus que era porque Deus tinha um propósito de ser glorificado através daquela eu falei com Jonathan a pessoa que me acompanha eu falei que o Espírito de Deus me inquietou durante todo o dia para entregar uma palavra nesta noite para dizer a vocês que todo bloqueio espiritual que vocês vêm vivendo esse é o tempo que Deus vai colocar o povo em liberdade que vocês vão marchar triunfando eu sei que nesse momento alguém não está entendendo como e eu não sei dizer como mas Deus me manda dizer para todos marcharem para todos andarem para tudo que eu marcho porque Deus diz aqui na palavra de Deus diz ao povo de Israel que marchem Deus vai vous dizer seulement você o povo de Deus de marcher eu não sei como eu me mandi a brava de Deus marcha aleluia Deus vai fazer o impossível no campo do sobrenatural eu estou dizendo para você para você não ficar olhando só no campo do físico mas para você entender isso no campo espiritual na igreja do Senhor Jesus que aqui está representado nesta noite está recebendo ousadia espiritual para caminhar a bíblia a bíblia diz que as portas do inferno que é a porta de l'enfer não prevalecerão contra a igreja eu quero falar sobre isso quando a bíblia diz que as portas do inferno que é a porta de l'enfer não prevalecerão quer dizer que ela não vai permanecer fechada que ela não vai permanecer trancada que a igreja vai passar por ela vai entrar por ela talvez quem sabe até hoje você entendeu as portas trancadas para a sua vida o inferno trancou as portas e tomou o domínio do território da mesma maneira que fez com o povo de Israel aqueles homens foram gerados por Deus para serem dominadores mas estavam aprisionados não só fisicamente mas no campo espiritual mas no campo espiritual quando Deus vai resgatar esse povo do Egito e colocá-los em liberdade e Deus queria nos ramener na liberdade e ele queria nos ramener para livrar seus espíritos para livrar seu espírito para livrar sua legalidade espiritual para conquistar eles iam atravessar agora o mar vermelho e agora eles deviam atravessar a mer rouge e eles fizeram porque quando Moisés levantou o cajado quando Moisés levou a ver e que ele a placé devant a mer rouge naquele momento começa a acontecer o sobrenatural e é nesse momento que eu sinto o poder do Espírito de Deus que está nos dizendo para você estender a sua fé nessa noite sobre tudo aquilo que estava fechado porque o mar vai se abrir e você vai caminhar em chutes não só no campo físico mas no campo espiritual o inferno não vai gostar de ver isso acontecendo mas esse é o papel de Satanás ele que não gosta nós não temos nada com ele nós estamos debaixo da legalidade espiritual e debaixo dos projetos de Deus nós vamos caminhar e vamos caminhar as peças e chupos vamos caminhar até a seca nós vamos caminhar ainda que todos digam que é impossível eu vim nessa cidade nessa noite eu fui trago do meu país aqui para liberar uma palavra sobre os ministros de Deus para liberar uma palavra sobre a igreja nós vamos hoje 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 tu vai marcher tu vai marcher tu vai marcher dans o seco e na mer rouge eu sinto o Espírito Santo me envolvendo eu sinto que o Espírito Santo me envolvendo ele quer te fazer caminhar ele vai te fazer marcher você não vai ficar parado você não vai prostrar-se você não vai voltar para o Egito você não vai andar para trás o projeto de Deus não é andar para trás levanta nessa noite a tua cabeça mas chure-me caramba levam-te a tua sede eu tento de falar em nome hoje nos dias em que estive aqui quando eu estive aqui eu ouvi algumas pessoas falando sobre a dificuldade que há evangelizar nesse lugar não há pessoas para Jesus o Espírito Santo me disse você não vai profetizar por aquilo que você vê você vai profetizar aquilo que eu coloquei no seu coração e eu vim aqui para entregar uma palavra da mesma maneira que Moisés entregou aquele povo de a mesma maneira que Moisés a fez entrer esse povo ele disse para aqueles homens ele disse a esses homens resta calma porque vocês verão o livramento que vira porque vocês vão ver o que Deus vai fazer Deus me manda dizer que esse é um tempo de avivamento para vossas vidas é um tempo de derramamento do Espírito Santo que ele fará proezas e milagres que ele fará um projeto de milagres que ele vai operar no campo do sobrenatural ele vai você amener no campo surnatural os homens não vão compreender como as pessoas não vão entender como mas o mar não vai parar você as montanhas não é lugar do povo de Deus porque as montanhas eram somente aqueles que tivessem para se esconder naquele lugar e muito possivelmente eles seriam mortos se corressem para lá tomem cuidado com a sua decisão nesta noite não se desespere não corra para o monte espere o tempo do milagre para a tua vida porque o milagre vai vir sobre você você pode adorar o Senhor então adorei nesta noite Êxodo 14 e 17 diz assim eu serei glorificado o Senhor em Faraão eu serei glorificado no governante do Egito o governante do Egito foi o homem que aprisionou o povo que aprisionou que aprisionou o povo que aprisionou o povo de Deus Mas Deus diz que Deus vai ser glorificado através de Pharaão. O diabo pode não querer. Mas Deus está frustrando os planos dele nessa noite. Como eles estão frustrando aqui na Bíblia. O diabo teve que ter os planos frustrados. Para que Deus fosse glorificado. Ele disse, eu serei glorificado. Mas Deus disse, ele vai ser glorificado. Est-ce que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Com as coisas ruins que nos acontecem. Quando as coisas nos acontecem. Eu fico triste. Quando eu ouço alguém. Quando eu ouço alguém. Dizendo que o diabo fez isso ou aquilo. E que me diz que o diabo fez isso ou aquilo. O diabo está debaixo da vontade permissiva de Deus. O diabo está debaixo da vontade permissiva de Deus. Se você é um servo ou uma serva de Deus. Se você observa um pouco a maneira de Deus. O diabo não vai tocar a tua casa. O diabo não pode tocar a tua porta. Não vai tocar a tua vida. Ele não vai tocar a tua vida. Se alguma coisa lhe acontecer. E há alguma coisa que lhe acontecer. É para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Foi muitos anos aprisionado. Nós recebemos muito tempo emprisonados. Mas aqui Deus está dizendo. Que chegou o tempo de Ele ser glorificado. E nós estamos arrivados ao tempo que Deus deve ser glorificado. Todo o exército de faraó. Todos os carros e cavaleiros que ele tinha. E todos os cavalos que ele tinha. Iriam glorificar a Deus. E são glorificados a Deus. Mas não com glória a Deus como estamos fazendo aqui. Passa a glória que nós estamos dando a Deus. A glória que Deus está falando aqui. É o triunfo de Deus. É o triunfo de Deus. Sob os projetos diabólicos. Sob os projetos diabólicos. Você entende isso? Você entende o que Deus está fazendo nesta noite? Você entende o que Deus está fazendo nesta noite? Eu não tenho compromisso. Nós não temos compromisso. Com os planos diabólicos. Com os planos diabólicos. Nós estamos submetidos. Nós estamos tentando se submeter. aos propósitos e planos de Deus para nós. Para os propósitos e planos de Deus para nós. E Deus diz aqui. E Deus diz. Eu serei glorificado. Ele vai ser glorificado. E os egípcios saberão. E os egípcios saberão. Que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Quando for glorificado. Quando eu serei glorificado. O governante do Egito. O governante do Egito. Nos seus carros. Dans seu carro. E nos seus cavaleiros. Avec toda a sua armada. Os carros e cavaleiros. Os carros de cavaleiros. Representam. Todas as armadilhas. Todas as armadas. Todas as armadas. Os cavaleiros. Todas as armadas. Todas as armadas que eles tinham. Que o diabo usa contra as nossas vidas. Que é a mesma coisa espiritual. São as armadas que o diabo utiliza contra nós. Mas a Bíblia diz que ele despedaça o arco. A Bíblia diz que ele vai casser os arcos. Quebra a lança. Ele vai casser os lances. E joga os carros no fogo. E eles vão entrar no fogo. Nesse momento, o mar se abre. À esse momento que o mar se abre. E o povo começa a entender o milagre de Deus. E os homens começam a ver o milagre de Deus. Eles entram. E eles entram. Para caminhar após os chutes. Para caminhar após os chutes. Havia uma nuvem. De fogo. Uma coluna de fogo. E ela havia uma coluna de fogo. Que estava atrás do povo enquanto eles caminhavam. Que estava atrás do povo enquanto eles caminhavam. E na frente do povo havia um anjo que os guiava. E dentro do povo de Deus, ele havia um anjo que os guiava. Quando o mar se abriu. Quando o mar se abriu. Aquela coluna de fogo foi embora. Aquele anjo também foi embora. E l'anjo também foi embora. Eles estão caminhando após os chutes. Eles marcham sobre o lugar que estava seco. Eles pensaram que um milagre aconteceu. Eles se sentem dito que o milagre aconteceu. Tudo foi bem feito. Mas quando eles olharam para trás. Mas quando eles olharam para trás. Continuavam sendo perseguidos. Eles viram e viram que os perseguidores estavam derrierem. Estou falando uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Você, a partir de hoje, vai começar a ver coisas grandes acontecendo. Você tentou de ver grandes coisas que estão tentando de vir. Mas você vai perceber atrás de você. Mas você vai olhar e saber o que está ali. Uma grande perseguição. Uma perseguição que está ali. Mas não é para você ficar olhando para trás. Mas não é para você ficar olhando para trás. Nós precisamos olhar para o nosso propósito. Nós precisamos olhar para o nosso destino. Nós precisamos olhar para o projeto de Deus para nós. Nós precisamos olhar para o projeto de Deus para nós. E de hipótese alguma. E depois, há alguma coisa. Voltar para trás. De olhar para trás. De voltar para trás. Porque o medo. A causa do perco. Apavora muitas pessoas. E há muitas pessoas. Que querem voltar para trás. E irá bem para voltar para trás. Não podemos voltar para trás. Não podemos não voltar para trás. Não podemos ceder às tentações. Não podemos nos prostrar diante das adversidades. Não podemos nos empêcher sobre o anjo de avançar. Porque Deus nos chamou para caminhar. Porque Deus nos chamou para caminhar. Você recebe essa palavra nesta noite. Estou tentando receber essa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês ainda um texto. Vamos ler o texto. Sentado como você está. No livro de 2ª reis. Capítulo 7. Deu roi. Chapítulo 7. A conquista de um território. Conquerir o território. A maneira com a qual Deus usou alguns homens para conquistar um território. Como os homens vão conquistar o território. Porque Deus vai nos dar território. Porque Deus vai nos dar território. Nós vamos conquistar. Nós devons conquistar esse território. Amém. Amém. No livro de 2ª reis. Capítulo 7. Deu roi. Chapítulo 7. Conta a história de quatro leprosos. Quatro homens enfermos. Quatro homens que eram do povo de Israel. Eles eram do povo de Israel. Eles decidem ir ao território inimigo. Eles decidem ir ao território inimigo. E quando eles caminhavam para lá. Quando eles estavam entrando em marcha. O verso número 6. O verso número 5, aliás. Não, o verso número 5. Diz assim. E levantaram-se ao crepúsculo. Para ir em um arraial dos sírios. Segunda reis. Sete e cinco. E levantaram-se ao crepúsculo. Para ir em um arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios. Eis que não havia ninguém ali. Eles partiram ao crepúsculo. Para se tornar ao campo dos sírios. E quando eles estavam chegando ao campo dos sírios. Voici e n'havia ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir. No arraial dos sírios. Ruído de carros e ruído de cavalos. Como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel. Alugou contra nós. Os reis dos eteus. E os reis dos egípcios. Para virem contra nós. O Senhor fez ouvir. No arraial dos sírios. Um bruído de chars. E um bruído de chevaux. O bruído de uma grande armada. E eles estavam dizendo. L'un à l'autre. Voici o rei de Israel. A pris a salto. Contra nós. Os reis dos eteus. E os reis dos egípcios. Para virem nos atingir. Amém? Amém. Essa história é bastante interessante. Essa história é realmente interessante. Quatro homens. Quatro homens. Que estavam enfermos. Que estavam enfermos. Não tinham a menor perspectiva. De sobreviver. De viver. Mas eles estavam sedentos de fome. Morrendo de fome. Eles estavam tentando morrer de fome. E eles propõem no seu coração. A irem ao território inimigo. E Dias a me. Dans o território inimigo. Quando eles fizeram esse projeto. Um disse para o outro. Um disse ao outro. Se viver, viveremos. Se morrer, morreremos. Se morrer, morrer. E eles propõem a ir ao território inimigo. E Dias, vamos ir ao território inimigo. Eles tinham pouca força. Eles eram poucos homens. Mas ele havia poucos homens. Eles não estavam armados. Eles não estavam armados. Mas eles caminham para o território inimigo. Mas eles foram marchando. Eles foram para o território inimigo. Entenda isso. Estão compreendendo isso? Quando eles estão caminhando. Quando eles marcham. Para o território inimigo. Para o território do inimigo. O Senhor Deus. Faz uma grande obra. Ele faz com que aquele exército inimigo. Ele faz com que aquele exército inimigo. Ouvisse. Para entendre. Como se fossem muitos carros e cavalos. Como se havia de char de combate. Quatro homens. Entrando no território inimigo. Amém. Você entende isso? Você entende isso? Deus me mandou liberar essa palavra para vocês. Deus me mandou liberar essa palavra para vocês. Você está olhando para as suas forças. Deus está tentando de ver a sua força. Está dizendo. Elas são tão poucas. Deus está tentando de dizer. Ele é tão em pé. Você está olhando para esse grupo de pessoas. Você está tentando de priar por um grupo de pessoas. E está dizendo. São poucos. Deus me deu graça para dizer isso para vocês hoje. Deus me deu graça para dizer. Vocês são poucos. Você é limitado. Você olha para as suas forças e não entende como vai acontecer. Mas se você começar a caminhar. Se você começar a caminhar. Deus vai mandar os seus exércitos. Deus vai enviar esses exércitos. Você está debaixo de cobertura espiritual. Entenda isso. Eles poderiam morrer onde estavam. Eles poderiam morrer lá onde eles estavam. Mas eles proporam do seu coração em caminhar. Eu estou comparando esse texto. Eu estou tentando de comparar esse texto. Ao mesmo texto de Moisés. Ao mesmo texto de Moisés. Quando eles estão de frente ao mar. Quando eles estavam em face da mer. Eles poderiam ficar ali e morrer. E não contemplar o milagre de Deus. E não ver o milagre de Deus. Eu estou pregando a palavra. Mas você precisa viver a palavra. Mas se você passar por aquelas portas. Se você passar por aquelas portas. E não tiver proposto do seu coração. Para o propósito de seu coração. Em caminhar na presença de Deus. Porque você vai marchar na presença de Deus. Então você perdeu tempo nesta noite. Mas se você entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas se você compreender o que Deus quer fazer através da sua vida. Você vai sair daqui caminhando não só fisicamente. Você vai sair daqui caminhando não só fisicamente. Mas você vai sair daqui caminhando no campo espiritual. Você vai sair daqui caminhando no campo espiritual. Ei, eu quero te dizer uma palavra. Nas ruas de Tours onde você mora. Ou aonde você habite. Ou lá onde você caminha. O mundo espiritual reconhece. Que ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Ah, não, mas é uma forma de Deus. E conforme você vai caminhando. Conforme você vai caminhando. Você não percebe. Você não vê. Você não vê. Mas o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus. Já enviou a sua comitiva. Já enviou o seu exército. Para caminhar ao seu redor. O Espírito Santo está nos dando nesta noite. Do seu poder. Da sua graça. E está nos mandando caminhar. Para de olhar para as suas fragilidades. E olhe para a grandeza de Deus. Para de olhar para as limitações. Para de olhar para as circunstâncias. A única ordem de Deus. Para nós nesta noite. É que nós caminhemos. É que nós aceitemos. É que nós nos submetemos a sua vontade. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo. Senhor, eu quero ver livre nesta noite. Senhor. Que haja liberdade, Senhor, nesta noite. Que haja liberdade nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito, nesta noite, ó Deus. Coloque muitos em liberdade nesta noite, Pai. Senhor Deus. Nós somos poucas pessoas aqui hoje. Mas o que o Senhor está fazendo é grande. São poucas pessoas. Mas nós vamos conquistar um grande território. Nós estamos limitados por nossas fraquezas. Nós somos limitados por nossa fragilidade. Mas o teu poder é grande. Mas o teu poder é grande. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Que o Senhor fez triunfar. Que tu as fez triunfar. Aqueles quatro homens limitados. Aqueles quatro homens que estão limitados. Eu declaro sobre os ministros de Deus aqui nesta noite. Eu declaro sobre a tua igreja aqui nesta noite. Um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural. E cada passo que eles derem. Pelas ruas dessa cidade. Pelas ruas dessa cidade. Pelas ruas desse país. Haverá um estrondo de Deus para nós. Haverá um grande barulho para nós. Da mesma maneira que ouvem atos dos apóstolos. Em que se ouve um grande estrondo. Eu libero sobre este lugar, Senhor. O estrondo de Deus para nós. O barulho de Deus para nós. O povo de Deus não vai se calar. Nós não iremos nos calar. Nós não iremos ficar prostrados. Nós vamos caminhar na presença de Deus. Nada vai nos fazer calar. Nós não vamos ficar parados. E cada passo que dermos. Se coloque de pé. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Fique de pé agora. Fique em pé agora. Teste isso comigo. Teste isso comigo. Como que você estivesse marchando agora. Exercite suas pernas. É algo físico. Mas espiritualmente. Deus está te dando graça. Para caminhar no mundo espiritual. Feche os seus olhos. E não pare de fazer isso. Porque Deus está colocando sobre nós.